Asas deltas pelo ar, asas livres a voar, no azul da cor do mar. Asas deltas a voar, no azul da cor do mar. Voa, voa, doce e leve sobre as nuvens. Eu, menino, vou também voar. Voa, voa, doce e leve sobre as nuvens. Eu, menino, vou também voar. Asas deltas pelo ar, asas livres a voar, no azul da cor do mar. Asas deltas a voar, no azul da cor do mar. Voa, voa, doce e leve sobre as nuvens. Eu, menino, vou também voar. Voa, voa, doce e leve sobre as nuvens. Eu, menino, vou também voar. Voa, voa. Voa, voa, doce e leve sobre as nuvens.